Vota o Dilma? Vai lá! Fala quando estiver pronto! Já está pronto! Eu sou o Alisson, sou diretor de políticas educacionais da UBES, União Brasileira de Testamento Secundarista. Sou de Apucarana, aqui no interior do Paraná. Para que nós continuemos avançando nas políticas públicas para os estudantes, políticas públicas e educacionais, eu voto na Dilma para a presidenta do Brasil, 13, voto em Glace Hoffman para a governadora, muda mais Brasil, muda Paraná.